Bom, agora a gente vai falar do PAC. Hoje, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, receberam parlamentares para discutir esse novo programa de aceleração do crescimento. E quem tem mais informações para a gente ao vivo, lá do Palácio do Planalto, é o Pablo Mundim, que volta aqui ao Brasil em dia. Pablo, boa noite para você. Como foi esse encontro? Boa noite, Ana, Roberto. E a você que nos assiste, olha, dia intenso de muitos encontros, reuniões e detalhes do que pode ser o novo PAC, o programa de aceleração do crescimento, que vai ser lançado pelo presidente Lula na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro. Mais cedo, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apresentaram o esboço do programa aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Já aqui no Palácio do Planalto, líderes do Congresso também conheceram o desenho orçamentário do novo PAC, que terá recursos público, mas também privado, de concessões e PPP. A prioridade do programa vai ser a finalização de obras inacabadas em todo o país, obras listadas de acordo com prioridades de cada Estado, além daquelas indicadas pelos ministérios. O plano de investimento prevê obras em eixos como transportes, transição e segurança energética, infraestrutura urbana, inclusão digital, infraestrutura social e defesa. Eu volto com você, Roberto. Agora, Pablo, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve um encontro com o senador Eduardo Braga, relator da proposta da reforma tributária no Senado. O que é que você apurou sobre essa conversa, Pablo? É isso mesmo, Roberto. Olha, no encontro, o ministro da Fazenda entregou ao relator, senador Eduardo Braga, um estudo feito pela equipe econômica do governo detalhando os impactos da reforma tributária. Segundo o Fernando Haddad, o estudo vai mostrar o impacto de cada benefício setorial, além dos cenários com alíquotas do IVA, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O relator da reforma tributária no Senado manteve o cronograma de votar a matéria até o final do mês de outubro. O ministro da Fazenda está otimista em uma reforma tributária que atenda os interesses do país. Vamos ouvir. O texto aprovado na Câmara é um texto cuja espinha dorsal atende tranquilamente aos interesses do país. Ela está estruturada da melhor maneira possível. Foi um êxito enorme do deputado Aguinaldo Ribeiro conseguir os votos que conseguiu mantendo a espinha dorsal. Limar é porque você vai dar um polimento agora. Não tem como não dar.